Temos primeiro que entender a natureza do país que hoje temos. Temos Angola hoje, um país em paz, um regime autoritário, um regime autoritário, um regime autoritário. Os angolanos votaram para escolher 220 parlamentares. Esta foi a segunda eleição desde o fim da Guerra Civil, que deixou meio milhão de mortos. Só com a paz é que os povos vivem e isso demonstra mais uma vez, perante o mundo, que o povo de Angola ama da paz e da democracia. Mas cuja economia hoje podemos caracterizar como capitalismo anárquico, capitalismo anárquico, a elite dos bilionários, A elite dos bilionários e, sobretudo, dominado por uma pequena clique. Temos uma pequena clique, 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 clique. Temos que ter aí em Angola 10, 12 bilionários. Depois temos os multimilionários em setenas de milhões. Depois temos os milionários das dezenas de milhões. E depois temos os milionários das dezenas de milhões.